Vai ser o abril vermelho, estão enganados. Aqui em Goiás é abril verde e amarelo. É inaceitável imaginar que onde você tem uma Constituição, as regras do direito de propriedade, as normas de desapropriação, de repente o cidadão se acha na prerrogativa de identificar um neles no Brasil para dizer vai ser o abril vermelho, estão enganados. Aqui em Goiás é abril verde e amarelo e ninguém invade propriedade do nosso Estado de Goiás.